Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer o vídeo dos usados da semana, que na verdade vai ser os usados dos últimos dias. Como eu falei pra vocês, eu não tava podendo gravar vídeos, mas eu usei algumas coisinhas, não são muitas coisas, mas eu resolvi trazer os usados dos últimos dias, incluindo os dias que eu gravei e que eu não gravei vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com os hidratantes e... hidratantes de óleos e sabonetes, tá? Então vamos lá. Tô usando bastante, muito, muito, muito. Esse aqui da Hydra Mais, ele deve tá aqui mais ou menos, ó, de tanto que eu tô usando. Eu tô usando ele todos os dias, duas vezes ao dia. Eu passo nas horas que eu quero ver os resultados, que é na barriga, parte interna das coxas, no bumbum e no peito também. Eu já falei pra vocês que eu tô testando ele pra trazer um vídeo e falar pra vocês se ele vale a pena, tanto quanto o Nivea Firmador Q10, tá? Então eu usei ele todos os dias. De hidratantes, só usei poucos hidratantes, porque como eu tava usando ele todos os dias, então... Às vezes eu usava só ele. Mas usei também, e quando eu usava esses que eu vou mostrar, eu usava ele nas partes, como eu tô falando pra vocês, que eu quero ver o melhor resultado. Usei esse daqui também, o do Mickey Miffy Blue, da Mahogany, que eu tô amando esse cheirinho. Usei esse daqui também, do Nivea, esse daqui é hidratante de banho, ele tem cheiro de hidratante mesmo. Já esse hidratante aí, ele tem um cheirinho tipo de wafer, gente. Também tô testando esse aqui, da Renaudé, o Jolie. O Jolie, não sei, de cupuaçu, ele tem um cheiro bem intenso, mas depois ele fica calminho, tá? O cheiro intenso não fica por muito tempo na pele. E de óleo, de hidratante só foram esses. E de óleo, eu usei só dois essa semana. Que foi o óleo de maracujá Eva Doce, da Hydra Mais, que inclusive eu deixei no banheiro e tava usando ele todos os dias também. Ele já tá pouquinho, gente, ele tem só uns dois dedinhos. Vocês sabem que eu também tô testando pra falar pra vocês o que eu achei desses óleos. Usei meu licor hidratante desodorante corporal, do Florata Lamore, que eu usei junto com o perfuminho que eu amo, esse cheirinho. Inclusive, é quando eu uso ele junto com o perfume, fixa muito. Eu dormi e acordo com esse cheiro. Apesar de muitas pessoas falarem que ele não fixa muito. De banho e salonete. Eu usei o meu mel para banho do Ploude S, que tá aqui, mas porque aconteceu um probleminha. Por isso que ele tá aqui, eu não usei isso tudo. Ele deveria tá mais ou menos aqui, ó. Mas, enfim... Usei também o meu sabonete esfoliante da Eudora. Eu tô amando. Inclusive, ele também entra no probleminha que ocorreu com o Priloude S. Ele deveria tá mais acima. Usei o meu do Lux Botanicals. Esse aqui é de Orquídea Negra. Que tem um cheiro maravilhoso. E usei também o sabonete, esse aqui, do Velvet Summer. Também bem cheiroso. Só usei esse aqui uma vez. Tá? Bom, de... De hidratante, óleos e sabonete foram esses aí que eu usei. Agora, de Splash. De Splash, eu usei... Esse aqui do Cuide-se Bem, o Delight Delight. Como eu já falei pra vocês, é um Splash que... É... Tem a saída bem alcoólica. E não fixa bem na minha pele. Inclusive, eu acho que o meu veio com defeito. Que eu vejo todo mundo falando bem dele. Usei esse de Frutas Vermelhas aqui da Instance. Esse aqui eu gosto bastante. Vocês sabem que eu gosto de notas de Frutas Vermelhas. Ele é bem gostosinho. Mas ele não fixa muito também. Eu gosto de usar ele pra dormir. Eu acho ele bem aconchegante. Usei também o meu Dream Amor Noir. Eu acho um cheirinho bem gostosinho também. Eu achei ele com cheiro de perfume. Eu achei ele docinho, com cheiro de perfume. Eu gosto bastante dele, tá? Só que eu uso pouco. Usei também esse aqui. Deixa eu consertar aqui pra não cair. Esse aqui, o Nativo Sparro Z. Esse também é bem gostoso. Ele também tem cheiro de perfume. E fixação de perfume. Ele fixa na minha pele. Por bastante tempo. Ele... Eu esperava ele ter mais cheiro de rosas. Ele não tem tantas rosas assim. Mas ele tem um cheirinho de rosa bem... Bem legal. Tá? Ele é mais docinho mesmo. E por fim, de splash, eu usei esse aqui do... Da Natura... Da linha Todo Dia. O Fresen Flow. Esse também não fixa muito na minha pele. Mas ele fixa bem. Não fixa horrores. Eu achei ele um cheirinho bem gostoso. Essa bonitada. Também aconchegante. Bom, de splash foram esses aí. Agora de perfuminhos, tá? Não usei nada bombástico também essa semana. Tive enxaqueca. Tive um monte de coisa. E não tava usando nada muito forte. Eu usei meu Capricho Sweet. Que fica bem tranquilinho na minha pele. Eu sinto... Ele bem gostosinho. São perfumes tranquilos. Esse da linha Capricho na minha pele. Eles não exalam muito. Eles fixam até legal. Mas não exalam tanto. Então eu consigo usar ele. Em qualquer ocasião. Em qualquer estação. Porque ele não me incomoda, tá? Usei também. O meu... Flores Delicadas da Natura. Que eu coloquei nesse frasquinho aqui. Porque ele não vem com borrifador. Aquelas águas. E aí eu coloquei aqui. E deixo lá no banheiro. Que é um perfume que sempre... Eu uso também. Que ele é bem tranquilo. Ele não... Não exala tanto. Assim. Um cheirinho bem legal. Confortável. Que dá pra você usar em qualquer ocasião. Junto com a calda. Eu... Não é nem calda, né? Esqueci como que fala. Deixa eu olhar o nome. O licor. Junto com o licor hidratante. Eu usei o meu Florada Lamoury. Eu tenho esse aqui de 10ml. E tenho também o frasco dele. Só que é um perfume que eu nunca usei pra sair. Eu só uso mais em casa. E aí eu... Quando eu uso, eu geralmente é pra dormir. Não sei porquê. Mas é um perfume que eu gosto muito. Eu acho ele assim. Parece um suco cítrico. E ele fixa bastante na minha pele. Eu vejo muita gente reclamando da fixação desse perfume. Mas quando eu uso junto com o licor. Gente, isso aqui fixa até outro dia. Eu sinto o cheirinho na roupa, na pele. Fixa muito bem na minha pele. Com licor. Sem licor, nunca testei, tá? Usei esse daqui também. Que é inspirado no Fantasy. Fantasy Flower. Que foi a Maria. Do Cheirosa do Youtube. Que me mandou. Vocês sabem que a Maria também tem canal aqui no Youtube. E é uma pessoa muito boa, Maria. Se vocês quiserem conhecer o canal dela. É cheiroso do Youtube da Maria Ferreira. Usei também. Esse aqui. O Bem Me Quer. Unicorn Love da Jecti. Ele é bem tranquilinho. Ele é bem docinho. Eu gostei bastante dessa fragrância. Tanto que eu até dei uma economizada. Porque geralmente vocês sabem que em 3 vezes, 4 vezes eu seco essas bolinhas. Mas eu gostei bastante do cheiro dela. E eu dei uma economizada. Outro perfume também que vai aparecer aqui nos usados. Mas ele também vai aparecer nas comprinhas. Que eu fiz da Renaudé. É o Dazzle. Esse aqui é o... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse, gente. Não tem não. Mas ele é o... É o vermelhinho. Que eu esqueci como que fala. O Fusion. Alguma coisa. Porque ele tá sem a caixa aqui. Mas ele me lembra... O Egeodote. Me lembra. Não quer dizer que é igual. Não quer dizer que substitui. Não quer dizer que é um contratipo. Contratipo. Tá? Ele só me lembra. E eu gosto bastante. Inclusive eu usei ele com a cauda do Egeodote. Eu amei. Achei que super combinou. Outro perfume também que eu usei bem fresco. É esse aqui da Freysche. Ele é inspirado no Tommy Girl. E ele é bem fresco. Bem tranquilo também. É um perfume que não me incomoda. Se eu tiver assim. Com enxaqueca. Que não tiver muito atacada. Eu uso ele tranquilamente. E é um perfume que... Eu gosto bastante. Mas ele é bem assim. Mais verão. Eu acho ele bem mais verão. Mas é um perfume assim. Que combina com... Qualquer ocasião. Ele é bem versátil. Dá pra você trabalhar. E ele fixa bem. Tá? Usei também esse daqui da Tom Ford. Inclusive eu tô usando hoje. Não usei a amostrinha toda. Só usei um pouco. Eu não sei se esse perfume aqui... Se ele é masculino. Se ele é feminino. Tá? Mas... Se for feminino... Ele é bem compartilhado. Se não for... Ele é bem masculino. Mas assim... Ele tem pegada masculina. Mas eu usei bem pouquinho. Porque foi pra dormir. É pra dormir, né? Então... Eu achei... Fiquei com medo de ficar muito forte. Outro perfume que eu usei também foi esse aqui. O Bulgari Rose da Mahogany. Esse aqui eu tava muito, 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 muito ansiosa pra chegar. Ele ainda vai aparecer aí nos vídeos de comprinhas também. Tá? Que eu comprei com a Lizzie. A Lizzie Caldas. Ela é revendedora da Mahogany. Então se vocês quiserem algum produto, ela envia direitinho. Tá? Eu acho que a maioria das pessoas que tá aqui no meu canal conhecem o canal da Lizzie também. Então eu... E muita gente, quando eu postei lá no Instagram, me pediu pra eu falar sobre esse Bulgari Rose. Eu vou... Depois que eu terminei esse vídeo aqui, eu vou tentar fazer logo o vídeo sobre ele. Porque assim, eu já usei ele antes. Porque eu tinha uma mostrinha de 4ml. E ele eu já usei duas vezes. Aí eu quero falar minhas impressões também sobre ele. Que é um perfume que eu gosto bastante. Bem delicado, bem feminino. E com cheiro de rosas. Usei também o She Is Mine ou Minha, não sei. Que é... Da... La Rive. Já tinha esquecido. Da La Rive é inspirado no Mont Paris. E eu amo. Fixa muito na minha pele, ó. Usei e dei umas 4 borrifadas no braço. E ele fixou bastante. Gente, eu gostei muito desse perfuminho aqui. Eu não conheço o qual ele foi inspirado. Mas eu gostei bastante. E aí eu trouxe pra vocês também o que eu usei no cabelo. E o que eu usei no rosto essa semana. No rosto eu usei pouquinhas coisas. Você sabe que eu não uso muita coisa. Eu só tava usando o mesmo. Esse sabonete aqui. Que ele é 3 em 1, na verdade, né? Ele é... Sabonete esfoliante. E também pode ser usado como máscara da Nivea. Eu não tenho ainda opinião sobre ele, tá? Mas eu tô usando e vou trazer pra vocês. Ele também vai aparecer aí no vídeo de comprinhas para coisas do rosto. Que eu comprei. E usei também esse creme facial aqui. O creme nutritivo. Que vocês sabem que eu uso. Ele tá perto de acabar. Olha o tanto que eu já usei. É o único que eu uso. Eu uso durante o dia e durante a noite. Só que agora eu comprei o da noite. Pra usar. Que é pra... Pra linhas de expressões, né? Então, no rosto eu usei isso aqui. Ah, gente. Tô usando também todos os dias, ó. Esse aqui que é o clareador de axila. Que eu falei pra vocês que eu ia usar pra trazer minhas impressões pra vocês. Ele já deve tá bem abaixo aqui. Porque eu tô usando todos os dias à noite. Ele deve tá aqui mais ou menos, ó. Todos os dias à noite eu tô usando. Pra trazer minhas... Vou colocar deitado. Porque ele não vai ficar em pé. Pra trazer minhas impressões pra vocês. E no cabelo... Deixa eu pegar aqui. Além do shampoo... Dessa linha aqui. Que eu tô usando. Do Lumina. Do Lumina. É... Eu... Vocês viram no vídeo de compreensão aqui. Esse aqui é o óleo pré-lavagem. Ele também pode ser umectante, tá? Eu fiz umectação com ele. Usei... É... Pré-lavagem. E... Eu posso trazer pra vocês depois minhas impressões sobre ele. Não vou falar aqui no vídeo não, tá? Usei também o meu tônico. De alho. Inclusive, tô usando hoje pra lavar o cabelo amanhã. Pra fortalecimento de cabelo. Também vou falar pra vocês depois se funcionou. A verdade é que eu não uso ele constantemente. Mas eu quero comprar outro pra usar. Usei o óleo de coco. Pra fazer umaectação junto. Esse aqui eu passei no couro cabeludo. E aqui eu passei nas pontas do cabelo. E também usei meu reparador de pontas. É... Com óleo de argã. Tá? Então, gente. Esses foram os meus usadinhos dos últimos tempos. Desses últimos dias aí. Inclusive, da semana que eu não gravei os usados da semana. É... Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí... Obrigado.